Salve, salve meu povo! Sejam todos bem-vindos! Está começando agora mais uma oferta de ônibus à venda aqui no nosso canal. Hoje é sexta-feira, dia 23 de junho de 2023. Já vem conferir comigo mais essa oferta. Já pega aquele cafezinho, aquele pão com manteiga de sempre para não perder o costume. E vamos juntos conferir este que é um Marco Polo Viaggio 1050 geração 6, veículo, ano e modelo 2003, sobre o chassi, é o Mercedes-Benz OH1628L. Motor traseiro, chassi 4x2, veículo bem calçado de pneu, parte frontal lateral, veículo sem detalhes, todo na cor branca. Detalhe ali também, como se é um veículo motor traseiro e não se é um veículo tão alto, o bagageiro também tem uma certa limitação ali, mas tem um espaço bem bacana. Detalhe também, veículo já com placa Mercosul, no padrão vermelho, retrovisores avantajados, parte traseira, lanternas originais, veículo muito alinhado, vigia traseira também, de forma geral, um veículo em plenas condições, veículo revisado, janelas coladas, ar-condicionado, parte de teto. Detalhe também dessa foto, uma foto bem bacana, olha só, que ângulo show de bola, um pôr do sol por trás do veículo. Realmente uma foto bem diferenciada. Agora, conferindo a parte interna, veículo possui uma configuração de 42 poltronas, poltronas essas originais no padrão aí, Marco Polo, geração 6, porta pacote, veículo lá na parte traseira também, geladeira e também o banheiro. Então, veículo completinho para vocês que estão em busca de um veículo, digamos assim, mais antigo, já com seus 20 anos de uso, porém, ainda em plenas condições. Um chassi Mercedes-Benz, motor aí de 5 cilindros, de 280 cavalos, veículo que está em plenas condições, parte interna também, sem detalhes, até tomadas USB o veículo possui. Então, vamos conferir o preço de mais esta oportunidade, que é de 100 mil reais, pessoal. O veículo encontra-se lá em Curitiba, no estado do Paraná. Quem quiser entrar em contato, é só clicar no primeiro link na descrição do nosso vídeo, assim você negocia diretamente com o anunciante de mais esta bela máquina, que você acabou de ver aqui no canal. E caso você clique no link, não abre, porque o veículo já foi vendido e assim o anúncio é encerrado. Sempre lembrando e ressaltando que o nosso canal não possui nenhum vínculo com o anunciante do veículo aqui demonstrado. Então, já vai comentando aqui, para não perder o costume, o que você achou de mais este modelo que acabou de ser apresentado aqui no canal. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu até aqui. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe o nosso conteúdo. Até a próxima oportunidade, tenham todos uma excelente e ótima sexta-feira, final de semana e também show de bola. Um abraço e até a próxima aqui no nosso canal.